Agora... Tá bom. Obrigada. Eu volto em alguns minutos pra colocar o senhor na banheira. Ei! Alguém aí? Alguém me ajude? Esqueceram de desligar a água? Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Socorro! Aqui, por favor! Socorro! George! Cadê a Lori? Eu liguei e mandei mensagem pra ela a tarde toda e ela não atendeu o telefone. Talvez não faça diferença. Vamos? Como pode haver outra pessoa na lista? Não saiu do autódromo com a gente? É, mas se eu tivesse pedido pra ele sair da frente como eu fiz na premonição, ele teria morrido. Mas ele sobreviveu, por isso você não conseguiu se matar. Você não era o próximo, era ele. Não era o seu destino. Então se ele morrer, eu sou o próximo de novo. Que beleza. Vem, anda. Dá licença. Doutora Taylor, patologia. Doutora, chega a Taylor, patologia. Doutora, chega a Taylor, patologia. Tchau, tchau, tchau.